O barulho da queima de fogos durante a virada incomoda e é motivo de pânico para muitos animais de estimação. Alguns cuidados podem ajudar o seu bichinho a passar esse momento com mais segurança. O veterinário Marcos Massal mandou para a gente um vídeo com dicas que a gente confere agora. Os cães têm uma capacidade auditiva muito melhor do que a nossa. Então eles percebem sons que a gente não consegue ouvir, barulhos de trovões, por exemplo, que estão longe ainda, eles já percebem. Então eles muitas vezes têm medo. Alguns animais recebem essa informação de barulho forte como um perigo. Então por isso que eles têm medo. Nesse medo, às vezes eles tentam fugir, quebram janelas, quebram portas de vidro. Então é uma hora que eles correm muito risco de se machucar. Então nessa hora de fogos, principalmente que a gente sabe o horário que vai acontecer esses fogos, a gente precisa protegê-los. Como que a gente faz isso? Coloque ele num lugar protegido, fechado, onde eles não possam se machucar, cair. Então protejam eles e de preferência sempre fique uma pessoa durante a queima de fogos protegendo esses animais. Normalmente uma pessoa que esteja acostumado com os animais, dessa forma eles vão se sentir um pouco mais seguros e eles conseguem ter essa segurança de forma que eles passem esse período de queima de fogos de uma forma mais tranquila. E olha, autoridades de saúde de todo mundo fazem desde o Natal um alerta sobre os perigos da disseminação do coronavírus durante as festas de fim de ano. Vou conversar ao vivo, está pela internet conosco com a médica Raquel Sampaio, que nos atende gentilmente neste dia 31. Doutora Raquel, boa tarde. Muitas pessoas estão em deslocamento para outras regiões do estado, até do país, quer ver família reunindo algumas pessoas. Quais os riscos de um boom da disseminação do coronavírus e até dessa mutação que tanto falam do coronavírus? Boa tarde. Boa tarde, Nicolinha. Quero agradecer o prazer estar aqui com vocês. Então, existe sim a possibilidade de um boom nessa pandemia, com o deslocamento das pessoas para a região de litoral, provocar aglomerações. Nós vimos aí no litoral já um pancadão, que as pessoas chamam de pancadão, passou a madrugada, as pessoas sem máscara. O que a gente orienta é muita paciência nesse momento. A gente, nesse momento, enquanto falamos aqui, muitos profissionais, gente boa, gente que estudou muito, estão debruçados, infurnados em laboratórios, estudando cada vez mais as mutações do vírus, o comportamento do vírus no corpo humano e a esperança, sim, nós vamos sair dessa. A vacina está para ser autorizada, já saiu, uma vacina segura e assim que seu grupo for chamado, é interessante essa vacina, sim. E a orientação é, nesse momento, evite aglomerações, procure passar essa festa com a sua família, mantendo os cuidados adequados que todo mundo já sabe, álcool em gel, lavagem das mãos, distanciamento, uso de máscara, a minha aqui. Isso é muito importante. É muito importante. Eu estou sem máscara aqui porque eu estou na minha casa, estou sozinha. É importante dizer, doutora, para as pessoas, muita gente está indo para o litoral, já foi, está nos assistindo no litoral. Estar no litoral não é tanto o problema. O problema maior é a falta do uso de máscara e, principalmente, a aglomeração. A aglomeração pode disseminar muito o vírus? Sim, com certeza. A máscara a gente usa para proteger o outro, tá? Então, você diminui a transmissão de gotículas respiratórias. Então, é muito importante manter esse distanciamento e evitar locais de aglomeração. Manter esse distanciamento aí entre um metro e meio, dois metros de pessoa a pessoa. E mesmo quando estiver na praia, que é um lugar aberto, manter esse distanciamento, que aí consegue ter segurança. É isso? Sim, com certeza. O distanciamento é a arma que nós temos no momento. Perfeito. Isso é muito importante. Está aí dicas importantes para você que vai estar, principalmente, no litoral, que vai receber muita gente, já recebe muita gente nesse Réveillon. Muito obrigado, doutora Raquel, pelas informações. Um feliz 2021. Até uma próxima oportunidade. Você também, Nicolino. Muito obrigada. Muito obrigado. Feliz ano novo. Obrigado. Vamos agora com imagens ao vivo de Campos do Jordão, Serra da Mantiqueira, ao vivo aqui no Bande Cidade. Faz 23 graus agora. E olha, ao contrário do litoral norte, que está se mantendo aí em fase amarela na marra, em Campos do Jordão, Serra da Mantiqueira. Estão obedecendo as regras do governo do Estado. Fase vermelha. Portanto, só os serviços essenciais vão abrir nesse dia 1º, 2º e 3º de janeiro, em Campos do Jordão. Eu vou para mais um intervalo. Eu volto já já com mais notícias aqui no Bande Cidade. 1h09 agora. 1h09 agora.